CAPÍTULO XX Enquanto Frei Januário conferenciava com Jorge e com a Baronesa sobre a maneira de melhor harmonizar a vontade e as ordens expressas do Fidalgo com os interesses da casa e com a comodidade pessoal de sua reverendíssima, D. Luís, a quem desde a véspera uma impaciência nervosa não deixava repousar ainda e que não pudera conformar-se aos seus novos hábitos de vida, saiu do quarto e veio passear agitado e meditativo na vasta sala da entrada, de cujas paredes o contemplavam sisudos os velhos retratos da família. Não vergava sob uma ideia única e exclusiva o espírito do velho Fidalgo. Perdia-se no redemunhar de ideias diversas e antagonistas que umas às outras o disputavam. Saudades, terrores, despeitos, desalentos e até remorsos dos seus passados ódios e vinganças eram os demónios perseguidores e implacáveis cujo voltear fantástico, rápido como de um círculo de feiticeiras, quase lhe alienavam a razão, ferindo-a de vertigem. D. Luís envelhecerá ultimamente de uma maneira rápida. De encontro à sua organização robusta, quebrara-se por muito tempo a força da corrente dos anos e abordecerá a violência dos empates da adversidade sem que ele experimentasse a leve vacilação que preludia à queda. Porém, desde o momento em que se manifestaram os primeiros sinais de fraqueza, o processo de declinação foi rápido e, de dia para dia, sentia-se desfalecer aquele corpo vigoroso e aquele espírito inérgico. Amanhã estava sombria. O céu carregado e a chuva miúda continuava persistente sem ver do que a agitasse e ainda mais desesperadora por isso. Porque um dia de inverno sem vento é como a tristeza sem a explosão das paixões, perde-se a esperança de o ver terminar. A sala em que D. Luís passeava era ao menos confortavelmente mobilada de toda a casa. O alto fogão, que ocupava o espaço das duas janelas, jazia apagado, frio e conservando apenas como a memória da vida que já o animara, as cinzas sem calor. O aspecto de um fogão apagado é triste. Tem o que quer que seja de um cadáver. A tristeza da manhã e a tristeza da sala aumentavam evidentemente com a presença desse fogão. Por muito tempo, apenas o som dos passos do Fidalgo despertava os ecos daquelas altas e despidas paredes e tempos elevados. De repente, porém, ouviu-se rumor à porta da entrada. D. Luís voltou para ali instintivamente dos olhos, sentindo que alguém a abria, e estremeceu, como se de improviso fosse ferido, ao ver surgir detrás do reposteiro a figura de Tomé da Herdade. O pai de perto havia todo molhado, e parecia chegar de longa jornada. Trecia as faces mais afoqueadas do que o costume e os olhos mais brilhantes. Em cada gesto e em cada movimento, denunciava uma funda agitação, que lhe não era habitual. Ao avistar D. Luís, não pôde reter uma exclamação, como quem dera com o objeto que ansiosamente procurava. Vencida a aturbação dos primeiros instantes, o senhor da casa mourisca fez uma cortesia muito grave ao recém-chegado e dispôs-se para sair da sala. Tomé da Póvoa não lhe o permitiu. — Não, não, tenha paciência, senhor D. Luís. Não se retirar, sim. Eu vim para lhe falar e não me vou embora sem o fazer. D. Luís parou e respondeu friamente. — Os negócios da minha casa tratam-se com o meu procurador. Eu não posso... — Deixem-nos disso, Fidalgo. Eu nada tenho nem quero ter com o procurador de V. Exª. Não foi ele quem me ofendeu. Não é ele que devo dirigir-me. — Ah, então venho aqui pedir-me satisfações. — Venho, sim, senhor. — Tem graça, observou Fidalgo com um sorriso cheio de aristocrático sarcasmo. — Então, V. Exª acha que um homem que é insultado não tem o direito de vir perguntar à pessoa que o insultou a razão por que o fez? — E suponho que eu já alguma vez me ocupei a insultá-lo. — Suponho, sim, senhor. E suponho mais. Suponho que V. Exª pensava quando e de que maneira me insultou, porque era preciso não ter brilhos para imaginar que um homem de bem não se ofenderia com ações como as de V. Exª para comigo. — Ora, é essa? comentou D. Luís, voltando-lhe as costas e caminhando desniosamente para a janela. Tomé da póvoa, a quem este movimento aumentou a excitação que já estava possuído, deu alguns passos mais agitados para o seu orgulhoso introductor. O Fidalgo, sentindo-o, voltou-se subitamente e encarou o fixo. — Vem aqui decidido? Há alguma violência, ao que parece? A irritação de Tomé desvaneceu-se. O olhar de D. Luís parecia avivar-lhe memórias do tempo em que ele se acostumara a obedecer-lhe e a temê-lo quase. A reflexão venceu esta timidez de instinto. Contudo, foi menos agressivo do que até aí que ele respondeu. — Não, senhor D. Luís. Venho aqui decidido a explicar-me. É preciso que fiquemos ambos sabendo o que um e outro somos. Não posso por mais tempo sofrer calado os desprezes e as desfeitas de V. Exª sem perguntar qual o motivo que dei para elas. Palavra de honra, senhor D. Luís, que, por muito que me mate, não posso ver em toda a minha vida uma só ação, uma única, que me merecesse da parte de V. Exª este procedimento para comigo. Não posso. — Está sonhando, Tomé? Cuida que eu não tenho mais em que pensar do que em desfeitiá-lo. Que mania se lhe meteu na cabeça? — E que foi, se não uma desfeita, o que V. Exª me vê no outro dia, ainda à porta de minha casa, entregar nas mãos da minha própria filha as chaves do seu palácio, que deixou só porque eu havia adiantado ao Sr. Jorge um pouco de dinheiro por um contrato honesto e leal? — Que foi aquilo, se não uma desfeita? — Se não compreendo os motivos que me levaram àquele passo, não sei o que lhe faça. Nas famílias, como a minha, há certas regras tradicionais de conduta que talvez pareçam estranhas a outras, educadas em hábitos diferentes, do que eu não tenho culpa. — Entendo o que quer dizer, Sr. D. Luís. Foi a ação de Fidalga sua e, por ser tal, eu, que nasci em palhas, não posso entendê-la bem. Mas porquê é que só comigo usa V. Exª de tais ações? Por acaso fui eu o primeiro que emprestei dinheiro aos senhores da Casa Mourisca? Quando o padre procurador de V. Exª andava por aí batendo de porta em porta a levantar dinheiro, não para o empregarem melhoramentos que, mais ano, menos anos, pudessem remir a dívida, mas para o desperdiçar, sem tom nem som, e obtinha esses capitais a 10, 12 e 15%, quando ele lavrava hipotecas e arrendamentos vergonhosos e a gente de má fé, que faziam dele o que queriam, o orgulho de V. Exª nunca o obrigou a sair de sua casa, que se perdia nesse andar, e ir pôr as chaves dela nas mãos desses usurários que viviam à custa desta olíce e dos desperdícios do padre. E agora, então, tudo se espinhou porque eu, honestamente e sem má atenção, antes, pelo muito amor que ainda tenho a esta família e a estes meninos que trouxe ao colo, pus à disposição de um deles, que é hoje um rapaz de juízo, o dinheiro de que precisava para se ir livrando da usura, que o ruia até aos ossos e emendar os erros da administração do padre. Só agora é que V. Exª se sente ferido na sua fidalguia e sai de casa em que viva há tantos anos clamando que já não é sua. Isto é colocar-me abaixo desses miseráveis, a quem me pejo de apertar a mão. O contrato feito entre mim e o filho de V. Exª é um contrato que não envergonha nem a mim nem a ele. Pode aparecer à luz do dia e tenha a certeza de que não há de haver muitos mais de cavalheiros do que ele. Não dei dinheiro sem garantias, nem também o dei com usura. Nenhum de nós aceitou o favor do outro. Então, qual é a razão dos escrúpulos de V. Exª? Vejo que está mais informado dos negócios da minha casa do que eu próprio. Pode ser que eu devesse há mais tempo fazer o que fiz. A culpa é da minha ignorância. Quando, porém, tão pública foi a confissão da nossa baixeza, a minha dignidade obrigava-me a proceder como procedi. A dignidade, a dignidade, perdoa-me o Fidalgo, mas sequer que lhe fale a verdade, eu já nem sei bem o que seja a dignidade quando vejo o que por aí se faz à conta dela. Dignidade, acho eu que a tem tido seu filho, trabalhando como um homem de bem para desempenhar a sua casa e confessando diante de todos os seus atos que não o envergonham. Dignidade, teve-lhe quando defendeu uma pobre rapariga das calúnias dos miseráveis que também se dizem Fidalgos e que também falam muito da sua dignidade. Creio que é melhor não discutirmos. Os nossos princípios são diversos, não podemos entendê-los. Não há tal. Os nossos princípios, aqueles que me levam a falar, são os mesmos, são os de qualquer homem de bem. E eu, prezo-me de o ser, e Vossa Excelência também o é. Havemos de entender-nos por força. Nisto, até o homem e Deus te entendem. Não é muito que Vossa Excelência, por mais Fidalgo que seja, se entenda comigo. Mas que quer afinal? Não terei eu a liberdade de deixar a minha casa quando entender que me convém fazê-lo? Não serei o mais competente juiz das minhas ações? Vossa Excelência saiu de sua casa, declarando a todos porque era que o fazia, e já aí o meu nome e a minha pessoa andaram envolvidos. Depois, foi afligir a minha pobre Berta, que nada sabe destas coisas, obrigando-o a aceitar as chaves da casa morisca para mas entregar, como se eu fosse o miserável que tivesse sequer sonhado um dia em especular com a confiança que seu filho pôs em mim. As novidades correm pressa na aldeia e não falta gente para denegrir o carácter de um homem. Depois do passo que Vossa Excelência deu, o que se não terá dito? Que eu andava sugando os últimos restos de sangue da sua família e abusado da boa-fé e da pouca experiência do seu filho, mas que o filho de algo me desmascarou a tempo? E se disser isto, não sentirá Vossa Excelência remorso por ter dado asa a uma calunha? Fale-me francamente, Fidalgo. Aqui, diante de mim e de Deus que nos ouve, em sua consciência e sob a sua palavra de honra, que sempre honrou, fale-me franco, Sr. D. Luís. Em toda a minha vida, desde os tempos em que servia a sua casa até hoje, no meio dos meus trabalhos, das minhas felicidades e dos meus reveses, pratiqueis já alguma ação que obrigue Vossa Excelência a desconfiar de mim? Fale-me franco, Sr. D. Luís. Hoje mesmo, agora, neste momento em que me vê e me escuta, criei na sua consciência que está na presença de um miserável. D. Luís respondeu sem hesitar e em tom grave e digno. Não, nunca acusei-me e creio que é um homem trabalhador e honrado. Então, para que há de ter somente para mim essa má vontade? Para que me há de desprezar como se eu fosse um vil? A mim, que o servi fielmente enquanto o servi, que então ganhei e conservei até hoje à sua família um amor cá dentro, como se ela me pertencesse? Que chorei à sua pobre menina, àquele anjo que Deus lhe levou, como choraria morta uma filha minha? Para que há de ter só para este homem que apenas bens deseja à sua casa esses desprezos e essas afrontas? Para este homem que tem uma filha que lhe chama padrinho? E não quer que ele me sinta? Pois julga que não há aqui dentro um coração. Ah, Fidalgo, Fidalgo, creio que lhe digo, em cada um desses jornaleiros que passam o dia vergados a trabalhar nas propriedades de Vossa Excelência, há um coração de carne como o dos nobres. E enquanto eles trabalham, ele não para de bater. Está inventando agravos para se dar por agravado. Nunca tive intenção de ofendi-lo. Nestes últimos tempos, acedou-se-me um tanto gênio e confesso que não me é demasiado agradável a convivência dos homens. Eis o motivo porque vivo retirado. Senhor D. Luís, Vossa Excelência não é franco. Não há por essa aldeia quem não saiba que os filhos de Vossa Excelência, se alguma vez se atrevem a procurar a herdade em que vivo, correm o risco do desagrado do pai. Não sei quem é que a minha casa os pode corromper. Vossa Excelência, porém, acha menos perigosa para eles a companhia dos fidalgos do cruzeiro do caminho. O Sr. Jorge fez mal em arriscar-se a entrar naquela casa excomungada. Mais seguro andou o Sr. Maurício frequentando a dos primos, apesar de... Perdoou-me a sua fidalguia, apesar de não serem mais do que uns bêbados e uns devassos e uns calomiadores. Está fora de si, Tomé, observou o fidalgo que corou ao ouvir estas afrontas a uns parentes tão próximos, mas a quem não se sentia com ânimo de desagravar. Terminemos esta desagradável conferência. Que quer afinal domínio? Restituí-lhe as chaves de sua casa, que me não servem para nada, respondeu Tomé, tirando do bolso um olho de chaves que Berta recebera do fidalgo. D. Luís, com um gesto, desviou de si as chaves que o fazendeiro lhe oferecia. É inútil insistir, a minha resolução está formada. Mas é uma resolução disparatada, perdoa-me dizer-lhe o fidalgo, uma resolução sem valor algum, sem significação perante a lei, sem efeito senão o de afrontar-me. Eu já lhe disse que nós temos umas leis especiais porque nos regulamos. Então, se V. Exª entende que deve pôr nas mãos dos seus criadores as chaves de sua casa, é preciso saber quem tem mais direito a elas. na lista não está só escrito o meu nome. Deito V. Exª pregão para saber quem deve ser o depositário disso, que eu por mim sou o menos habilitado. E Tomé da Póvoa arrechou sobre a mesa as chaves com a irritação crescente. D. Luís evitou por momentos com um olhar de cólora que aquele movimento desafiara, mas conseguiu dominar-se e respondeu com firmeza. Levo consigo as chaves, Tomé. A minha dignidade não me consente ficar com elas. Fiz um protesto e hei de cumpri-lo. Se os meus credores são muitos, seja o representante deles todos. Em poucos posso depositar mais confiança. Muito agradecido pela confiança que mostra. Olhe, Fidalgo, quer que lhe diga o que tudo isto significa? Quer que eu lhe diga o que penso deste maior rigor comigo? Pois ouça. Cada qual tem os seus defeitos. O meu é o da franqueza. A razão de tudo isto está no grande orgulho de V. Exª. É o que eu digo. Pode ser. O orgulho é o defeito de certas classes. Pois não lhe invejo nem lhe o cabo. Orgulho entendo eu que o deve ter de certa maneira. Dessa não que não é nobre. V. Exª. preza muito o nome de sua família. Deve então trabalhar honestamente para o conservar ilustre. Mas não receia que lhe possa fazer sombra à casa do seu antigo criado ainda que em cada ano ele levante um sobrado e meta mais um campo dentro dos muros da quinta. O val que nos separa é muito largo, Fidalgo. E ainda quando o sol se esconde a sombra da minha chaminé não chega nem sequer aos princípios dos domínios de V. Exª. D. Exª. e foi tal a sua perturbação que, sem tirar os olhos do fazendeiro, não pôde articular uma palavra que lhe respondesse. Tomé prosseguiu mais exaltado. Deixe-me crescer e medrar, Fidalgo, que as minhas plantações, para terem vício, não vão roubar o suco das suas terras. Não é por isso que elas estão maninhas, não. E se quiser ofuscar-me, deixe seu filho Jorge empregar o talento, a honestidade e o amor ao trabalho que deve a Deus em tornar a sua casa no que ela foi em outros tempos. Então, sim. Então, terá razão o orgulho de V. Exª. Porque ninguém será mais para louvar e admirar do que o moço que der um tal exemplo, a criança que se fez homem para trabalhar e o Fidalgo que se fez lavrador para salvar a sua casa e que, por isso, não deixou de ser Fidalgo. Antes, mais do que nunca, mostrou que o era. Este orgulho entende-se, mas há um de má casta que se parece muito com a inveja. Em esta última palavra, D. Luís não conteve um movimento de violência. Basta! Desde que principia a ser insulente, não devo escutá-lo. Talvez tenha feito mal em ouvi-lo tanto tempo. Do motivo das minhas ações, só tenho de dar contas a Deus. Assim, basta que lhe diga que não recebo essas chaves, nem volto para a casa morisca enquanto não estiverem saudadas as minhas contas consigo. Comigo! e sempre comigo! Pois bem, temem ofender-me. Aceita as chaves, levo-as para casa. Mas faço-lhe aqui eu também um protesto, Fidalgo. Juro que hei de, a seu pesar, fazer-lhe o bem que puder. Se os meus socorros o humilham e envergonham, há de ter a paciência de se humilhar e envergonhar por muito tempo, porque de hoje em diante vou trabalhar como nunca na restauração da sua casa. Ah, cuida que é só desfeitear-me e eu calar-me envergonhado? Enganou-se, 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 apre, eu também tenho vontade. Há de ver com quem se meteu. Ainda que o Fidalgo quisesse agora dar cabo do que lhe resta, eu lhe juro que não o conseguiria. Fica por minha conta a empresa de pôr no pé em que esteve a sua casa e a sua propriedade. Ora, aqui está. Agora queixe-se, insulte-me, desfeitei-me à vontade. Ande, não tenha escrúpulos. A minha atenção está formada. Não quero saber se o seu orgulho se ofende ou se não se ofende. Se se ofender, tanto melhor. Que dele também é que recebi ofensa. Ah, pera, cuidam que nós não temos brilhos nem pundora. É só afrontar-nos como se não fôssemos capazes de sentir? Sim, ele é isso. Pois nós veremos. Ora, deixa estar que eu lhes direi como as coisas correm. Quer que eu lhe fique com as chaves, não quer? Pois não, com muito gosto. Olhe, cá as levo. Vê, passe muito bem, vossa excelência, e passe muito bem. Eu lhe prometo que há de ter notícias minhas. Ora é boa. A paciência esgota-se. A gente também tem cá uma medida de sofrer. Cheia é ela, acabou-se. Vai tudo por aí a fora. Adeus, Fidalgo. Eu lhe protesto de novo que lhe hei de fazer todo o bem que puder. E do medo da póvoa, inflamado naquele ardente desejo de santa e honrada vingança, saiu da sala roxo-mundiana ainda. Estes fidalgos que cuidam que a outra gente não sente. Ora deixa que já que ele tanto se espinha com o bem que lhe faço, eu o flagelarei. Vou tomar mais a peito a casa dele do que a minha. E se eu não conseguir o que quero, ora deixa estar. Ah, para que é demais? D. Luís ficou ainda mais triste e pensativo depois que Tomé se retirou. Assim o pesar, a entrevista com o fazendeiro impressionaram-o profundamente. O honesto caráter do pai de Berta transparecia tão claro sobre a franca rudeza da sua linguagem. A única vingança concebida por aquele velho, no auge de indignação contra a humilhadora agitocracia do seu nobre vizinho, era mais uma prova da sua generosa índole. Vingava-se a fazer bem e o mais é que se vingaria se o conseguisse fazer. O benefício recebido das mãos dele seria pior castigo para D. Luís do que a perseguição mais cruel. O Fidalgo sentiu-o no íntimo da consciência e um pensamento que nem as palavras ousaram formular atravessou-lhe o espírito com a luz rápida do relâmpago. Terá razão este homem? Será a inveja isto? Inveja? Passados momentos pensava ainda. O que é certo é que é um homem honrado porque me irrito pois com o auxílio que vem dele. Inveja! E perseguido por este grito de consciência D. Luís correu a encerrar-se no seu gabinete onde passou o resto do dia. Fim do capítulo 20 e o resto do dia. Eu vou fazer o tempo do dia. E o resto do dia. O resto do dia. E o resto do dia. E o resto do dia.